Hoje vou falar-vos da proporcionalidade direta e inversa. Vou fazer aqui à esquerda a proporcionalidade direta. Vou fazer a proporcionalidade inversa, duas variáveis que se variam inversamente do lado direito. Portanto, uma definição muito simples de duas variáveis diretamente proporcionais seria algo assim. y é diretamente proporcional a x se y for igual a uma constante vezes x. Podemos reescrever isto. y é diretamente proporcional a x. Se esta constante vos parecer estranha, lembrem-se que isto pode ser um número qualquer constante. Vou dar-vos alguns exemplos. Exemplos específicos de situações onde y é diretamente proporcional a x. Podemos ter y igual a x, pois nesta situação a constante é 1. Nem sequer escrevemos isto. Podíamos ter escrito y é igual a 1 vezes x. A constante seria 1. Podíamos ter escrito y é igual a 2x. Podíamos ter escrito y é igual a metade de x. Podíamos ter escrito y é igual a menos 2x. Ainda estaríamos perante proporcionalidade direta. Podíamos ter escrito que y é igual a menos 1 meio de x. Podíamos ter y é igual a π vezes x. Acho que já perceberam onde quero chegar. Sempre que temos qualquer constante vezes x, estamos perante proporcionalidade direta. Para percebermos isto um pouco melhor, vamos pensar no que acontece se escolher um destes cenários. Vou escolher uma versão positiva e uma negativa, só porque talvez não seja completamente intuitivo. Então, vamos pegar na versão de y igual a 2x e vamos explorar o porquê de dizermos que são diretamente proporcionais. Vamos escolher alguns valores para x e ver o que será o resultado do valor de y. Portanto, se x é igual a 1, então y é 2 vezes 1, que é 2. Se x é igual a 2, então y é 2 vezes 2, que será igual a 4. Então, quando duplicamos o x, de 1 para 2, o mesmo acontece com o y. Duplicamos o y. E é isso que significa dizer que são diretamente proporcionais. Se alterarmos x, multiplicando por um determinado fator, vamos alterar o y da forma proporcional, multiplicando também por esse mesmo fator. O fator de alteração, ou escalamento, pode ser positivo ou negativo. Maior ou menor do que 1, não interessa. O fator de escalamento que usamos para alterar o x é o mesmo que devemos usar para a alteração correspondente em y. E é isso que significa serem diretamente proporcionais. Para vos mostrar como isto funciona com estes negativos, vamos tentar a situação em que y é igual a menos 2x. Vou escrever isto a magenta. y é igual a... Vou fazer outro exemplo. Vamos tentar y é igual a menos 3x. Portanto, mais uma vez, vou fazer o x e o y. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 3, vezes 1, que é menos 3. Quando x é igual a 2, menos 3 vezes 2 é menos 6. Portanto, reparem que multiplicamos ambos por 2. Se multiplicamos... Vou fazer isto a verde. Se multiplicamos o x por 2, é uma cor diferente, mas serve para o mesmo propósito. Vamos ter também de multiplicar o y por 2. De 1 para 2. Multiplicamos por 2. Para passarmos de menos 3 para menos 6, multiplicamos também por 2. Então, multiplicamos pelo mesmo fator. Se quisermos fazer isto de outra forma, digamos que x é 1 terço. Se x é 1 terço, então y vai ser menos 3 vezes 1 terço, que é menos 1. Portanto, para passarmos de 1 para 1 terço, dividimos por 3. E para passarmos de menos 3 para menos 1, também dividimos por 3. Multiplicamos ambos pelo mesmo fator, 1 terço. Então, qualquer que seja o fator de escalonamento do x, o y vai ter de ser escalado pelo mesmo fator. É isto que significa ser diretamente proporcional. Agora, isto nem sempre é claro. Por vezes pode confundir-nos. Então, podemos escrever... Vamos olhar para este exemplo aqui. y igual a menos 3x. Estou a guardar este para a proporcionalidade inversa, que explico dentro de segundos. E podemos escrever isto algebricamente manipulando-o. Talvez possamos dividir ambos os lados desta equação por x e depois obteremos y sobre x igual a menos 3. Ou talvez possamos dividir ambos os lados por x e depois dividir ambos os lados por y. Então, a partir daqui obtemos... Se dividirmos ambos os lados por y, agora obteremos 1 sobre x, que é igual a menos 3 vezes 1 sobre y. Estas três proposições, estas três equações são a mesma coisa. Por vezes a proporcionalidade direta não é imediata, visível à primeira vista. Mas se fizerem isto, o que fiz aqui com estes, obtêm exatamente o mesmo resultado. Ou podem tentar manipulá-los de volta esta forma aqui. Há outras formas de fazer isto. Podemos dividir ambos os lados desta equação por menos 3 e depois obteremos menos 1 terço de y é igual a x. Este caso aqui é interessante, porque aqui o x varia diretamente com o y. Ou podemos dizer que x é igual a uma constante vezes y. De modo geral, isto é verdade. Se y é diretamente proporcional a x, podemos também dizer que x é diretamente proporcional a y. Mas não terão a mesma constante. Vai ser essencialmente o inverso desta constante. Ainda assim, são diretamente proporcionais. Agora, posto isto sobre proporcionalidade direta, vamos explorar a proporcionalidade inversa. A proporcionalidade inversa, na forma geral, se usarmos as mesmas variáveis, não tem de ser sempre x e y, pode ser a e b, pode ser m e n. Se disser que m é diretamente proporcional a n, então m é igual a uma constante vezes n. Agora, a proporcionalidade inversa. Então, se o fizermos com y e x, será y igual a uma constante vezes 1 sobre x. Portanto, em vez de ser uma constante vezes x, é uma constante vezes 1 sobre x. Vou mostrar-vos alguns exemplos. Pode ser y igual a 1 sobre x, pode ser y igual a 2 vezes 1 sobre x, que é claramente a mesma coisa que 2 sobre x. Pode ser y igual a 1 terço vezes 1 sobre x, que é o mesmo do que 1 sobre 3x. Pode ser y igual a menos 2 sobre x. Vamos explorar isto. A proporcionalidade inversa, da mesma forma que vos expliquei a proporcionalidade direta. Então, vamos escolher y igual a 2 sobre x. Vou fazer aqui aquela tabela. Tenho a tabela com os valores de x e y. Se x é 1, então y é 2. Se x é 2, então 2 a dividir por 2 é 1. Se multiplicarmos x por 2, se o escalarmos para um fator de 2, o que acontece ao y? O y é multiplicado por 1 meio. É escalado pelo fator 1 meio, que é o inverso de 2. Dividimos-lo por 2 agora. Repararam na diferença? Aqui à esquerda, quando multiplicamos x por um fator, fazemos o mesmo ao y. Agora, quando multiplicarmos x por um fator, o y vem dividido por esse fator, que é o mesmo que ser multiplicado pelo inverso desse fator. Daí o nome de proporcionalidade inversa. E podemos ver isto ao contrário. Se fizermos com que x seja multiplicado por 1 meio, se dividirmos x por 2, podemos ver que y será multiplicado por 2, pois 2 a dividir por 1 meio é 4. Então, quando dividimos x por 2, vamos multiplicar y por 2. x e y variam de forma inversa. Aqui vamos multiplicar por 2. E, mais uma vez, as coisas nem sempre são assim tão aparentes como aqui. As coisas podem ser-vos apresentadas de inúmeras maneiras, mas, ainda assim, tratar-se-ia de proporcionalidade inversa, desde que fosse algebricamente equivalente a esta aqui. Podemos multiplicar ambos os lados desta equação por x e obteríamos x y igual a 2. Isto é também proporcionalidade inversa. Podemos obter a mesma tabela aqui. Podemos dividir ambos os lados desta equação por y e ficaríamos com x igual a 2 sobre y, que é também o mesmo do que 2 vezes 1 sobre y. Reparem que y é inversamente proporcional a x. Podemos manipular isto algebricamente para mostrar que x é inversamente proporcional a y. Portanto, y é inversamente proporcional a x. Isto é a mesma coisa, como vimos neste exemplo, que x é inversamente proporcional a y. Existem outras maneiras. Podemos pegar nisto e dividir ambos os lados por 2 e obteríamos y sobre 2 é igual a 1 sobre x. Portanto, em geral, se virmos uma expressão que relacione duas variáveis e se nos perguntarem se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ou talvez nenhuma delas, podemos tentar fazer uma tabela assim. Se quando multiplicarmos x por um certo número o y for multiplicado pelo mesmo número, isto é a proporcionalidade direta. Se quando multiplicamos x por um certo número o y for dividido pelo mesmo número ou multiplicado pelo inverso deste número, isto é a proporcionalidade inversa. Uma maneira segura de saber com o que é que estão a lidar é manipular algebricamente a equação de modo a obter esta forma, que nos diz que é a proporcionalidade inversa, ou esta forma que nos diz que é a proporcionalidade direta. Espero que tenham percebido. Até breve.